Fala galera, eu sou o Brunotis, nesse vídeo de PKXD eu quero contar algo pra vocês porque muito provavelmente temos um novo outfit grátis aqui no jogo Olha, vou explicar pra você porque, mas primeiro deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Muito bem pessoal, vocês sabem que a gente está na sexta fase das Akumas do PKXD, estamos indo pra última fase que é a sétima fase A gente tem 3, 4, 5, 6, 7 que tá com um cadeadozinho, pode ser, eu não vou te confirmar, mas pode ser que a gente ganhe um outfit grátis aqui no jogo Ao realizar a conclusão deste minigame não, desta missão né, que é achar os administradores bugados, que estão akumatizados E que eu acho que o final vai ser o admin, já que a gente teve como penúltimo aí unindo a galera Bom, tem algumas coisas aqui que eu quero falar pra vocês, e que outfit é esse? A gente vindo aqui no Miraculous Hunt, vamos dar um pulinho aqui bem rápido Esse outfit que a gente pode ganhar, seja o outfit que a gente fica akumatizado aqui dentro do jogo Por que eu estou falando isso pra vocês? Porque teve vazamentos de imagens no Youtube, muitos acharam que tinha na galeria da customização de Avatar O que tinha o personagem aqui akumatizado pra trocar de roupa Pode ser que a equipe do PKXD dê de presente aí pra gente esse outfit Por isso que é interessante você encontrar todas as akumas, os akumas aqui no jogo E a gente está mostrando os locais certinhos pra vocês, assim que chega Eu vou ficar akumatizado aqui, que eu quero mostrar pra vocês o outfit, como seria ele completo, tá bom? Uma pessoa está com a máscara aqui, a Gabi, beleza A Gabi já está com a mascarazinha, mas essa máscara aí é do Hawk Moth, né? Beleza Vou tentar encontrar o Hawk Moth aqui pra gente ficar akumatizado Ó, vou pegar aqui, beleza A galera disse que estava bugado aqui, ó, pra pegar os Miraculous Mas pra mim tá tranquilo, pois a atualização ficou de boa Quero só encontrar o Hawk Moth Deixa eu entregar aqui logo pra ajudar o pessoal, né? Já que eu tô com esse aqui na mão pra não atrapalhar o minigame pra eles E vamos dar de cara aí com o Hawk Moth, beleza Entreguei, tá de boa Muito bem galera, saca só Então vocês estão vendo, ó, que tem uma pessoa akumatizada Eu acho que esse outfit pode chegar quando a gente fizer a conclusão do minigame E que loucura é essa que tá acontecendo aqui? A pessoa ficou parada Ah, foi akumatizada, ó Lá vem um personagem atrás de mim, mano, olha Ó, fica aqui no móvelzinho Ele passa, beleza, não me viu Vem cá meu querido, ó, vem pra cá, vem pra cá Beleza, fiquei akumatizado agora Bom, será que esse outfit aí que vocês viram Vai chegar grátis pra gente Quando, mano, ainda conseguiram concluir a etapa Muito bom, parabéns Será que vai chegar grátis? Eu não estou afirmando novamente pra vocês Mas é muito provável Muito provável que ao concluir a missão Eu acho que provavelmente seja o admin que vai ser o último aí a ser encontrado A ser desakumatizado A gente receba essa recompensa Então fique de olho no canal pra que você veja todos os pontos certinhos Como a gente vem mostrando aqui nos vídeos Tá certo, galera? Se não for isso, cara, tem que ser alguma coisa que o PKXDD dê grátis aqui Se não for um outfit grátis Tem que ser um item grátis aqui no jogo Alguma coisa, né, galera? Porque não teria muito sentido você encontrar tudo isso aqui Sem ter uma recompensa no final Claro, recompensa a gente tem as figurinhas, né? Já que a gente tá encontrando aqui Então tchau, tchau, borboletinha Então essa figurinha você vai ganhar no final A gente já ganhou todas essas aqui atualmente no jogo Beleza, de boa Mas eu não creio que seja apenas essa figurinha Vamos torcer realmente que venham itens grátis aí pra gente, galera Beleza? Então deixa teu like no vídeo Inscreva-se no canal Se não for inscrito Ativa o sininho Até a próxima E tchau! Ai, me deu mal! Fiquei akumatizado! Brincadeira, galera! Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.